Vocês, vocês são percussão, segura mesmo, segura, 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 segura E aí Mas Jesus falou pra vida Mas Jesus era quente Qual a paz que eu quero Você vai pra tentar ser feio Mas Jesus falou pra vida Mas Jesus era quente Qual a paz que eu quero Você vai pra tentar ser feio Ser feio Ser feio